Olá, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia. Você sabia que mais de 95% da floresta amazônica ainda não foi explorada e não se conhece as plantas, principalmente medicinais, que ali existem? Pois é, a Amazônia é um cenário gigantesco e inacreditável e ali existem várias, várias espécies de plantas medicinais que ainda não foram exploradas pelo homem. Isso aqui que está na minha mão é o manjericão roxo. O manjericão é conhecido por acalmar os nervos, por relaxar, é conhecido por trazer, digamos que, paz à sua vida. Experimente usar o chá do manjericão diariamente. Você pode fazer ele com folhas frescas, você pode fazer até mesmo a tintura ou você pode usar ele desidratado. São as três formas principais de uso das plantas medicinais. Mas tente usar o manjericão no seu dia a dia. O chá das folhas frescas é muito gostoso, muito cheiroso, saboroso. Se você usar o chá dessa planta três vezes ao dia, com certeza você vai ver a diferença dentro de alguns meses. Mas não adianta você usar uma semana, tá? Porque daí os efeitos não vão ser assim tão miraculosos, ok? Mas use no seu dia a dia, não há restrição nenhuma. Existem muitas pessoas que usam o chá do manjericão até mesmo em substituição ao café, tá? É claro que não é a mesma coisa, mas com certeza você vai obter os resultados do chá do manjericão e vai, digamos que, se livrar dos malefícios do café, tá? Pra quem toma muito café, o café não faz bem. Pra quem toma café com exagero. Falando em planta medicinal e no manjericão, eu quero dizer pra você sobre o curso, sobre a faculdade de naturopatia. O curso é o superior sequencial de complementação de estudos, tá? Se você tem o segundo grau completo, ou seja, o ensino médio, você pode fazer esse curso na modalidade de extensão acadêmica, que é muito interessante pra você. Se você já tem uma graduação, qualquer que seja a graduação, em qualquer área do saber, não importa, você pode se tornar um terapeuta, naturopata, cursando, fazendo aí a faculdade de naturopatia. Eu falei sobre plantas medicinais, aqui falando sobre o manjericão. Mas não é só isso, são mais de 24 disciplinas que você vai aprender nesse curso. Entre elas, você tem geoterapia, iridologia, você tem fisiologia, biologia molecular, você tem também terapia ortomolecular, oligoterapia. Na verdade, são mais de 24 disciplinas que você vai aprender nesse curso, num período aí de 24 meses. Isso é muito interessante também pra quem quer abrir um negócio na área de vendas de produtos naturais, que é uma boa pedida. Você pode olhar ao seu redor. A cada dia que passa, as pessoas estão procurando mais produtos naturais pra resolver os seus problemas. E é interessante eu deixar aqui, eu vou falar sobre o Bruce Lipton. Bruce Lipton, ele é um biologista americano, PHD, que dá aulas de anatomia, e ele disse o seguinte em uma das suas palestras, que eu vou deixar pra você aqui, ele disse que a primeira causa mortes nos Estados Unidos é devido à prescrição de medicamentos. Ou seja, a medicina tradicional, ela tem feito mais mortes do que, na verdade, as doenças em si. Ou seja, muitas pessoas, elas morrem pelo tratamento que estão fazendo, e não pelas doenças em si. E a gente sabe que as terapias complementares, as terapias alternativas, elas vêm se destacando ao longo dos últimos anos, porque as pessoas já estão cansadas de usar medicamentos cronicamente, pra doenças como câncer, diabetes, doença do coração, e isso não tá resolvendo muitas coisas. E ao contrário, esses medicamentos, eles trazem muitos efeitos contrários, muitos efeitos colaterais. E as pessoas estão procurando cada vez mais as terapias alternativas, em que os profissionais usam meios naturais pra resolver os problemas. Mas o principal deles é você não ter doença. Porque assim, ó, a doença só existe porque você não tem saúde. Se você tiver saúde em primeiro lugar, você não vai ficar doente, não vai precisar de tratamento nenhum, e isso é o que é mais importante. Então, todas essas técnicas, todo esse conhecimento, você vai obter cursando aí a faculdade de naturopatia, tá? Você vai aprender com esses conhecimentos em primeira mão, como não ficar doente. Você vai usar meios naturais, principalmente, por exemplo, dieta, que é uma das disciplinas, né? A dietoterapia, pra você não ficar doente. Você vai ser um terapeuta que vai ensinar o seu paciente a não ficar doente. E se ele ficar doente, você vai ter também os meios pra resolver os problemas dele. Agora, no dia 5, e também no dia 10 de outubro, vai ter aí um vestibular pra faculdade de naturopatia. Você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, que é uma referência no que diz respeito à naturopatia, tanto no Brasil como fora do Brasil, e você vai conversar com ele, ele vai te explicar o que você deve fazer pra estar entrando, pra estar começando a sua faculdade de naturopatia, tá? O terapeuta naturopata João Dapper, ele tem uma parceria com várias instituições de ensino credenciadas pra lhe fornecer a melhor qualificação e graduação possível, com professores capacitados pra entregar a você um conhecimento sólido. O curso de naturopatia, ele está registrado no MEC, tá? Ele é totalmente online, EAD. Você vai fazer aí da sua casa, do conforto do seu lar, pela internet, com aulas ao vivo, onde você vai ter a oportunidade de estar frente a frente com o seu professor pra tirar as dúvidas, porque as aulas são online, ao vivo, e você vai, com certeza, poder conversar com o seu professor, tirar as suas dúvidas, e as aulas, elas vão ficar gravadas, tá? Pra quando você quiser rever a aula, pra tirar dúvida e fazer os seus trabalhos, essa aula vai estar lá gravadinha pra você fazer todo o processo. Não deixe de ligar, fale no WhatsApp, que tá aqui embaixo, com o meu amigo terapeuta naturopata João Dapper, e faça já a sua inscrição pra um vestibular, que será no dia 5 e no dia 10 de outubro, e comece já a sua faculdade de naturopatia. Não deixe de ligar.